Música Sejam bem-vindos ao canal Washington Lisboa, se inscreva e deixe seu like. Fã puxa cabelo de Sandy em aeroporto e cantora grita Sandy levou um puxão de cabelo de um fã ao chegar no aeroporto de Aracaju, em Sergipe, na sexta-feira, 3. Em vídeo que está circulando pela internet, o garoto se aproxima dela para pedir o autógrafo, enquanto Sandy assina a capa do DVD, ele puxa o cabelo da cantora, que se assusta e grita Ai, menino! Meu cabelo! O vídeo causou muita polêmica na internet e dividiu opiniões aonde ela foi acusada de não ter humildade e seus seguranças ter maltratado o pobre coitado do fã, causando uma grande humilhação. Segundo alguns comentários da web, fã verdadeiramente de Sandy se mostraram decepcionado com tal atitude, chegando até a falar que a antipatia estava aflorada na cantora e que ela já não é mais a mesma, você concorda ou não acha que a cantora apenas passou por um momento difícil? Comentem! O vídeo foi gravado pelo próprio fã. Confira! Muito obrigado por nos assistir, deixe seu like e volte sempre ao canal Washington Lisboa Grande beijo e um forte abraço Fui! E aí E aí E aí Obrigado por assistir.